Quero você o tempo todo e viver tudo de novo Mas falta a coragem pra dizer Nesses olhos tão vazios, nesses dias que são frios Nada nem ninguém pode aquecer Sendo bem sincera eu vejo as cores do universo em você Saiba eu sinto muito arrependimento ao mundo sem você Mas tá tão difícil a vida sem você Eu sei nos separaram pra gente atender Mas todo esse tempo sem poder te ver Demora, demora Não faz diferença se o céu tá azul Se as estrelas formam pro zero do sul Sinto uma força dentro de você Não chora, não chora Quero ver seu tempo todo e viver tudo de novo Mas falta a coragem pra dizer Nesses olhos tão vazios, nesses dias que são frios Nada nem ninguém pode aquecer Sendo bem sincera eu vejo as cores do universo em você Saiba eu sinto muito arrependimento ao mundo sem você Mas tá tão difícil a vida sem você Eu sei nos separaram pra gente aprender Mas todo esse tempo sem poder te ver Demora, demora Não faz diferença se o céu tá azul E as estrelas formam pro zero do sul Sinto uma força dentro de você Não chora, não chora Quero você, eu tento viver tudo de novo Mas falta coragem pra dizer Mas falta coragem pra dizer